Vou entrar aqui e vou fazer um fiadinho aqui com o maluco aqui. Vamos ver se ele me vende umas paradas fiadas aqui no... Ali, tem as ali. Agora eu quero ver, agora eu quero ver. Agora o Willian tá enrolado, parceirinho. Vamos ver quem é ele na fila do pão. Olha meu parceiro, tô precisando de um trabuco pra resolver com o cara de fora ali, ó. Munição. Agora ele tá enrolado. Nossa, as arminhas aqui são bem caras, hein, véi. Carabina especial. Não tem um tamborzão nela. Uma mira. Empunhadeira pra melhorar a precisão. Show. Nada, isso aqui é pra isso mesmo, mano. GTA é pra fazer doideira, parceiro. Não pode levar esse parado sério, não, pô. Vambora. Agora vamos lá. Cadê tu, Willian? Vem me encarar. Eu tenho um presentinho pra tu, bicho. Separei uma parada de presente pra tu aqui. Caralho, é tu? Sai fora, maluco. Sai, 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 sai. Agora eu tô mais... Eita. Cara, ele tava me esperando, véi. Miserável, cara. Acertou, miserável, cara. Cacete, cara. Eu vou ter... Peraí que eu vou ter que comprar um lança-míssel, cara. Porra, esses caras são foda. Eu tô achando que o cara vai me namorar no trabuco comigo. Ih, vem ele de novo. Eu vou ficar debaixo dos andames aqui, cara. Cadê ele? Ah, vamos ver, Willian. Ô, Willian, tu tá no céu, na terra, no mar? Tu tá no quê, cara? Tu tá vindo por debaixo da terra no esgoto? O que que tu tá fazendo? Tu é uma minhoca. Tu veio por debaixo da terra. Não é possível, cara. Tu tava no helicóptero há 2 minutos atrás ali. Eu te vi, cara. Mostrou até na tela ali. Tu vindo no... Tucutucutucutucutucutucutucu. Acabou que tu me deu um tiro na cacunda, véi. Ah, não. Cadê tu? Cadê? Você é Willian, não? Onde ele está? Miserável, cara. Ele está sempre pelas desprezas, cara. Nos buracos escondidos em cima das árvores. Onde ele está? Dessa vez ele não vai me encontrar Onde ele tá? Opa, eu acho que tá vindo ele, cara Ele morreu? Matei, matei, parceirinho Eu te falei que um dia tu ia sofrer na minha mão Eu vou lá zombar do teu corpo morto Pera aí Ih, tem polícia aqui, velho Puta merda, bicho Não posso nem zombar do corpo morto, né Cacete, bicho Pera aí